Olá meus amores, eu estou narrando esse vídeo porque esse vídeo que vocês estão vendo agora ele foi gravado dentro do O Diário da Cris, que na verdade eu não ensinei a receita toda porque já tem aí o recheio de bolo de abacaxi com a massa de pão de ló. Enfim, eu recebi a encomenda desse bolo e depois de muita tentativa para chegar a cor que a cliente pediu sem sucesso, que ela trouxe um corante para mim líquido, que foi esse. Juntando o meu corante com o da minha cliente, só consegui chegar a essas cores. Então eu pedi ajuda no meu Facebook, se alguém já tinha feito esse bolo e bastante pessoas tinham feito e recebi bastante informações. E uma delas eu comprei, vocês vão ver no vídeo em seguida. E agora o que eu vou fazer? Eu vou alisar o bolo. A parte de cima tem que ser branca e uma camada grossa. A lateral pode ser uma camadinha fina que depois eu vou vir com o bico. A cor daqui não pode ser a cor daqui, entendeu? Bom, então tá, uma camadinha mais grossinha aqui e uma camadinha fininha aqui só para grudar esse esfarelinho de bolo que costuma cair, tá vendo? E a gente já volta. Esse aqui, meninas, é um truque para o bolo ficar bem retinho e você saber onde é que está faltando chantilly para na hora que o papel de arroz não ficar tão torto. Então eu comprei uma espátula só para isso e aí você faz, tá? Bom, essa parte aqui já está bem retinha. Virei o bolo, tá? E agora eu venho do mesmo jeito. Se eu perceber, aqui ó, o próprio chantilly fala se está... Aqui o próprio chantilly fala se tem algum lugar faltando. Pronto, eu não preciso me preocupar com isso aqui não, ó, tá vendo? Não preciso. Até porque depois, quando eu passar um pouco de chantilly na lateral, ele próprio vai... eu vou ter que puxar para dentro para tirar. Vocês já vão entender. Na lateral é pouco, pouco, pouco. Só para o farelo de bolo sair, tá bom? Ó, tá vendo aí? Deixa eu ver se tá vendo. Tá. Aqui é muito pouco. Aqui é só um acabamento para o bico chegar melhor. Fiz isso, eu puxo um pouquinho para dentro. Pouquinho mesmo, tá? Ó, só um pouquinho. Puxo para dentro. Vou fazer isso com todo o bolo e já volto. Pronto. Agora que a gente deixou ele bem certo, a gente limpa aqui, ó, na lateral. Não precisa limpar muito perto do bolo, porque vai bico aqui, ok? E eu tô mostrando o jeito que eu faço, não quer dizer que é o certo não, tá bom, gente? Depois que eu bati o chantilly... Mãe? Oi? Você viu o caldejão não, né? Hoje não, porque começou cedo. Mãe tá vindo enrolada aqui. Agora você tá chorando? Eu não. Depois que eu bati meu chantilly, eu coloco ele num pote, misturo bastante. Tira o bom, mãe. É. Para tirar a bolha. É da moça para a gente comer. É da moça. Para tirar toda a bolha. Aí agora a gente vai chegar na cor que a garota lá me ajudou. Mãe, pode tirar? Ela falou para a gente... Não, pode não, filho. Hoje não, outro dia. A gente vai colocar como... Pode ser? Pode ser. Pink, tá? Vou colocar pink. Opa. Eu não sou muito fã de colocar muito chocolate, muito não, né? Mas como a cor pede, vamos ver. O bom que eu... Esse que eu uso, que é o gel, ele é pouca cor. Mas o que a menina trouxe, ele... Ele... Usar o vidro todo ainda tira a quantidade, tira a qualidade do chantilly, a textura, entendeu? E eu vou atingindo aos poucos, porque depois se sobrar, não vou poder usar. O branco eu posso congelar, bater novamente, entendeu? Então, cheguei essa cor, tá? Agora sim eu vou colocar o nosso lilás, tá bom? Coloco o lilás. E aqui eu vou dosando a cor que eu quero que chegue. Eu estou fazendo a lateral do bolo. Com o bico folha, tá? E eu estou sentada na direção do bolo. Eu não posso estar em pé, na hora que eu estou decorando o bolo, entendeu? Eu tenho que estar rente a ele. Pronto. Agora, com cuidado, eu vou pegar as pontinhas. Eu não sei se dá pra ver daí as pontinhas que ficam aqui levantadas. E levá-las pra dentro, mas com cuidado. E você pode usar a mão ou uma folha de papel toalha. Pra ir limpando aqui, tá bom? Ó, pego e tiro. Não puxe muito pra dentro não, tá bom? Só ir tirando. Agora a gente vai centralizar o papel de arroz, tá? Pra depois fazer a outra parte. Por que eu fiz aquela lateral antes do papel de arroz? Porque se eu for puxar aqui, esbarrar-se a mão, cair alguma coisa em cima, o papel de arroz estraga, né? Então, primeiro eu fiz a lateral, depois o papel de arroz e depois eu vou fazer os bicos, ok? Pronto. Estamos com o papel de arroz centralizado. Agora sim, vamos fazer o bico pra encerrar. Meninas, eu não consegui filmar. Foi correria total. Não cheguei na cor do original. Mas eu acho que a minha cliente vai gostar, né? Depois de tanto trabalho que eu tive, espero que ela goste. Falta decorar mais um pequeno ainda. Fico por aqui. Beijos. Beijos.